De volta com a Web TV do Bocão News e dessa vez uma presença muito mais que ilustre aqui no nosso praticável do Bocão News Itapu FM, Isaac Edilton, presidente da Saltur, que para quem não sabe é quem organiza toda essa festa, todo o carnaval e essa organização começa bem antes. Isaac, quando é que começa a prefeitura de fato, começa a organizar já o carnaval? Olha, é um trabalho aí que dura aproximadamente oito meses, é um trabalho que envolve praticamente toda a prefeitura. Nós, nesses últimos dias aqui, eu posso lhe dizer que a gente tem um envolvimento geral de em torno de 10 mil pessoas ligadas diretamente da prefeitura para a organização, para a realização dessa festa, que como vocês sabem, na verdade já começou no sábado anterior, do sábado passado, onde a gente teve o pré-carnaval, que é muito estratégico para a cidade, a gente inaugurou esse ano um pré-carnaval já do final de semana, inclusive nós conseguimos até fazer com que isso virasse um novo circuito de pré-carnaval, que é o circuito Orlando Tapajós, a homenagem que a gente fez em vida para Orlando Tapajós. Começamos já no sábado com o Fuzuê, uma manifestação cultural magnífica, apenas com bandas e fanfarras, é totalmente acústico, sem equipamento eletrônico. Tivemos no sábado o Furdurso, um sucesso com 36 apresentações, e muito variadas, desde do Pranchão a Lavontê, Baiana Assista, arrastando multidões, e uma série de agrimeações culturais de diversos tipos, de diversas modalidades, fazendo esse grande carnaval do Furdurso, que antecipou um pouco tudo que a gente vai começar, né, e está vendo nesses últimos dias de carnaval. Aí a gente partiu já para a quarta-feira, a quarta-feira é um momento importante para a cidade, onde a gente fez já antecipando um pouco a abertura do carnaval, que a partir de agora se consolida na quarta-feira. Então esse ano a gente resolveu fazer uma homenagem a todo, eu diria, do trade do carnaval. A gente fez um pocket, uma apresentação que começou lá no Pôr do Sol, na Praça Castro Alves, aqui é inigualável a Praça Castro Alves, num cortejo até o Centro Histórico, até o Palácio Municipal, onde estava lá o prefeito Assemi Neto e o governador Rui Costa, recebendo lá Carlinhos Brown com a Caetanave, abrindo aquele desfile maravilhoso. A gente teve o bandão de Fred Dantas com 150 músicos, com a Bales, o Lodum, Didá. A gente teve, terminando tudo isso, Saulo com o trio elétrico. Ou seja, nós reunimos uma série de entidades, onde a gente pôde ali ver um pouco da simbologia de tudo o que a gente tem de melhor no nosso carnaval, da nossa cultura. Foi um momento que eu considero simbólico e importante para a cidade, abrindo já o carnaval na quarta-feira. E evidentemente aqui, na quarta, já estava aqui bombando no circuito aqui o Dodô, todo o desfile do circuito Sérgio Bezerra acontecendo aqui, mais de 30 fanfarras participando. A quinta, que foi uma quinta importante para o carnaval, dedicada ao samba, onde a gente teve a oportunidade de ter várias agremiações voltadas para o samba. E abrindo o carnaval, que foi também, abrindo na quinta-feira, que foi também um momento importante para a cidade, uma valorização do Folião Pipoca, de um show fantástico de Bel Marques e de Ivete Sangalo, abrindo aquele contexto na quinta-feira. A sexta-feira, também um momento já avançando durante o carnaval, onde a gente tem já o circuito já começando a funcionar. E tivemos novamente o Furdunso, com 32 entidades, encher o Centro Histórico, numa sexta-feira de carnaval, há algum tempo que a gente não vê isso, demonstrando a força desse carnaval do Folião Pipoca, esse carnaval da diversidade. Baiana Assiste, ela vai ter, Adão Negro, ou seja, a gente teve um conjunto de entidades, e o mais importante que a gente viu também nesse dia, além da gente ter um grande público, a gente teve também as famílias participando, com crianças, pessoas idosas, tendo esse espaço compartilhado naquela região da cidade, que é magnífica, um ícone do nosso carnaval, foi super bacana, eu fiquei muito, assim, até emocionado em determinados momentos, a gente ver as pessoas relembrando aqueles antigos carnavais, e as crianças que não tinham a oportunidade de ver um carnaval no centro, funcionando a todo vapor, foi muito bacana. Agora, Isaac, a gente podia, antes, a gente dizia que o carnaval eram seis dias, ano que vem a gente pode dizer que quantos dias vão ser o carnaval? Rapaz, assim, esse ano a gente teve um problema ainda, um problema não, uma coisa muito boa, que a gente teve a festa de Imanjá no meio, né? Eu acho assim, quando a gente fala no carnaval, é lógico, o Fuzuei, o Furdunso, certamente, eu acho que a ideia é que a gente consiga ir melhorando tudo isso. E outra coisa, o pré-carnaval, para nós, é um momento muito estratégico da cidade. Como você sabe, a festa de carnaval, ela produz muito dividendos para a cidade de Salvador, e, essencialmente, no momento de alta turística, de alta temporada da cidade, é um dos melhores momentos da cidade, em termos econômicos. Toda vez que a gente consegue reter mais pessoas em Salvador, toda a cidade ganha. Então, o circuito de pré-carnaval, ele tem esse objetivo, assim, muito diverso. Um é fazer com que aquelas pessoas que intencionavam vir para Salvador, chegando apenas na terça, na quarta-feira, para começar o carnaval, que já cheguem no final de semana. Então, assim, a gente consegue fazer que as pessoas já cheguem na sexta, já aproveitem o final de semana, vão a restaurantes, vão a bares, lanchonetes, ou seja, que as pessoas ocupem a rede hoteleira, já fiquem na cidade, conheçam a cidade de Salvador, tenham aquele gostinho do pré-carnaval e consigam já ficar no carnaval. E tem um outro lado também que é importante, que poucas pessoas percebem isso. O próprio Soteropolitano, que planejava viajar já no carnaval, evidentemente que já aqui é um período de férias, ele já pensa duas vezes e prefere ficar mais no final de semana em Salvador, ao invés de ir para um outro destino, ficar na cidade, consumir na cidade, participar do carnaval e depois viajar. Ou seja, a gente consegue reter para que as pessoas fiquem mais tempo na cidade e a gente consegue também atrair novas pessoas para a cidade. Então, essa dualidade de interesses é muito bom para o carnaval, é muito bom para a economia e muito bom para a cidade como um todo. Então, essa estratégia do pré-carnaval tem funcionado bastante. Evidentemente aí todo mundo fala, não, então são 12 dias de carnaval, que seja. Eu acho que o que importa é o seguinte, que a gente tem uma cidade funcionando. Eu costumo dizer o seguinte, Salvador não tem indústrias. O Paulo Petroquímico não fica em Salvador. Salvador tem a indústria da economia criativa. É a nossa cultura, a nossa arte, é a nossa música. Agora tivemos o reconhecimento importantíssimo das organizações das Nações Unidas, por meio da Unesco, Salvador sendo reconhecida como a cidade da música. Olha a importância que isso tem. Um dos nossos principais ativos sendo reconhecido mundialmente. Isso traz de vidas econômicas para a cidade, em termos de visibilidade, em termos de projeção para a cidade, fantástica. Um dos nossos principais ativos. A gente não produz gasolina, não produz plástico na cidade, mas a gente produz uma economia criativa forte, uma cultura, teatro, música, entretenimento. Aliás, falando em entretenimento, a cidade de Salvador recebeu, há poucos meses, há um mês atrás, mais ou menos, por meio de uma publicação da Embratur, como uma cidade de referência na produção de eventos e uma referência no que a gente vê, como tratar as marcas, os patrocinadores. E isso tem gerado também para nós uma divisa importante, que as grandes marcas, elas começam a ganhar confiança na cidade, não só pelo trabalho que está sendo feito, em toda a melhoria da cidade, toda a infraestrutura. A gente, de fato, tem uma cidade muito melhor do que três anos atrás, mas a forma também como a gente organiza os nossos eventos e a forma como a gente trata esses parceiros, que eles possam estar investindo na cidade, que a gente possa estar fazendo com que essas áreas, entretenimento e a produção criativa da cidade, possam ter a participação das empresas, preservando o recurso público para a gente investir em educação, em infraestrutura, em arte, em educação. Isso é muito importante. Ou seja, a gente tem uma marca Salvador forte, a gente tem uma cidade com a economia cria forte, é bom para todo mundo. Agora, nesses primeiros dias de Carnaval, o senhor já disse o que é que vai ser mantido, fuzoei, furdunço, mas o que é que já deu para perceber que não deu tanto certo e que vai ter que ser revisto para o próximo ano? Olha, uma coisa que a gente está um pouco preocupado com isso, que faz parte do contexto do Carnaval, mas a gente precisa, vamos sentar para conversar, principalmente com os artistas, com as agremiações, quanto à questão do desfile. Então, a gente tem determinados momentos que acabam prejudicando um pouco o fluxo do desfile, uma excessiva lentidão na movimentação das atrações. Muitas vezes, é claro, motivadas por querer prolongar o desfile, motivadas por terem lá os grandes camarotes como palco para as suas apresentações, isso acaba prejudicando um pouco o fluxo, onde essas atrações acabam ficando muito tempo na frente dessas estruturas, o que nos obriga a estar lá com nossos puxadores, com nossos fiscais atuando, e acaba a gente tendo desfile, que poderia estar sendo feita em 4 horas, no máximo, desfile de 5, de 6 horas. Atrasa muito. E acaba atrasando muito, então nos obriga a ter que adaptar o folião, fica um pouco chateado, porque a atração que ele gostaria de ver acaba saindo mais tarde, ou aquelas que já estavam programadas mais tarde, saem mais tarde ainda. Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que corrigir, a gente tem que estudar um pouco formas de fazer com que a gente, discutindo com as entidades, com os blocos, enfim, e os trios elétricos, possamos cumprir melhor esse horário, nos adaptar melhor e adaptar a estrutura, porque o tamanho do percurso, ele não muda, a gente não vai estar pensando em ampliar o circuito, a gente tem que adaptar ao circuito que a gente tem. Agora, é claro que tudo isso faz parte do que a gente precisa esperar terminar o carnaval, fazer avaliação como a gente faz todo ano, fazer ajustes para melhorar, que esse que é o principal produto da cidade, mas até o momento, os poucos incidentes que a gente teve não mancham, não estragam de forma nenhuma, a alegria, que é o maior ativo dessa festa, a espontaneidade que a gente tem das pessoas, participar, e evidentemente, esse grande caldo cultural que tem, que são os nossos artistas, que são as grandes atrações desse carnaval. Para finalizar, o problema envolvendo cervejaria é assunto cerrado na prefeitura? Para nós, isso não é um problema. Para nós, as cervejarias, como os bancos, como todas as empresas que são patrocinadoras, a companhia aérea, enfim, são nossos grandes parceiros, a água, a água de coco, são parceiros que nos ajudam a pagar essa festa, faz com que a gente, ao invés de poder estar financiando a festa como um todo, a gente tenha o auxílio, a contribuição dessas empresas, para que a gente possa estar investindo em outros setores da cidade, faz com que a gente consiga organizar e fazer uma festa toda como essa, praticamente com recurso da iniciativa privada. Para nós, isso não é nenhuma polêmica, para nós, isso é uma coisa extremamente positiva da cidade, Salvador é uma cidade que aprendeu a fazer isso. E as críticas do governador? Ah, eu acho que o governador talvez esteja com dor de cotovelo, apenas isso, porque eu acho que a questão mais importante para nós, sem querer polemizar isso, até em tom de brincadeira, mas a questão é a seguinte, o fato que a gente tem uma estrutura muito profissional na prefeitura, que busca fazer com que essas coisas façam sentido para a cidade, que isso tenha um retorno para a cidade, e acabam tendo esse retorno na medida que a gente vê que isso possa ser realizado com muito profissionalismo, com muita eficiência, e evidentemente com as empresas participando, e dando resultado na empresa. Porque no mundo das empresas, as empresas precisam ter resultado. E a cidade oferecendo um conjunto de propriedades, a altura que essas empresas possam, e sem ter nenhum prejuízo para a cidade, muito pelo contrário, esse investimento gera emprego e renda para a cidade, os patrocinadores, em especial a cervejaria, além do investimento que eles fazem na cidade, eles também fazem investimento econômico, nas suas próprias iniciativas, a gente acaba empregando uma grande quantidade de pessoas em torno das atividades relacionadas a carnaval, e o investimento que é feito na cidade também é investido em outras áreas, onde a gente pode estar preservando o recurso público. Então, para nós, a questão da cervejaria não é um problema, ao contrário, é um benefício que a cidade, e que, infelizmente, talvez algumas cidades, ou alguns estados que não conseguem fazer isso, fica um pouco, talvez, com a certa dor de cotovelo e de lupo, não é realizar isso de uma forma tão eficiente, talvez seja um pouco isso que queira se criar essa polêmica. Para nós, isso não é uma polêmica, para nós, isso é uma afirmação, que esse é um modelo de negócio, que veio para ficar, e a gente acha muito difícil, qualquer outro gestor, que venha após a gestão do prefeito Assemi Neto, possa deixar de lado isso, e querer voltar a fazer, financiar 100% das atividades, de cultura e de entretenimento na cidade, com recurso público, talvez seja uma grande bobagem, se é isso que se pretende, o outro lado, eu acho que, esse lado que está aqui, está para o lado da cidade, está no lado onde pretende fazer com que as coisas funcionem, e de preferência, de forma muito profissional, e uma forma muito cuidadosa, como a gente trata esse assunto. Esse é o presidente da Saltur, agradeço a sua participação, Isaac Edton, bom carnaval, e bom trabalho. Obrigado, vocês estão de parabéns, vocês são praticamente onipresentes, estão em todo lugar, cobrindo o carnaval, e olha que é difícil cobrir o carnaval, com o tamanho que esse circuito tem, eu acho que o papel da imprensa, é de extrema importância, para uma atividade como essa, leva informação, leva serviço, para o folião, para o consumidor, e faz com que a gente possa também, ter acesso a todas as informações, mostrar o que as nossas estrelas, estão fazendo, durante todo o carnaval, parabéns a vocês pela cobertura. Valeu, obrigado, esse é o Bocão News, a melhor cobertura da folia.